De contribuição é o que? É um pedaço de terra no céu, alguma coisa, um lugar no céu, né? Fala galera, isso aqui é o intervalo do Antenados na geral, a gente está indo para o último bloco agora do Antenados. Vocês vão ver esse vídeo de 360 graus, um negócio novo que a gente está botando aí. Clica aí, assiste um pouco, você vai ver um pouco dos bastidores da câmera. Está engraçado, hoje está muito bom, um abraço para vocês no Facebook.